Fala galera do YouTube aqui, eu falo o Wally e bom, a luz piscou galera, barulho de chuva, de raio né? Bom, eu vou comer aqui, já é de manhã, eu vou comer aqui uma salsicha e bora começar a... Ih, tá chovendo galera, lá pra lá, bora começar a construção do motor, beleza galera? Vamos abrir aqui, vamos acender a luz e vamos começar a montagem do motor. Bom galera, esse vídeo aqui é a montagem do motor, depois a gente vai ter a encaixe do motor, tá? E ter a finalização, a regulagem e a finalização da estrutura do carro. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é do bloco do motor, beleza? Ih, piscou de novo, tá? Duas peças já são postas logo no começo galera. Essa aqui, tá? Essa aqui já é colocada logo de começo, porque ela é só encaixada, então eu recomendo colocar logo de primeira, tá? Vamos lá, olha lá. Beleza, ela é só encaixada. E agora a gente vai colocar isso aqui, onde vai ficar os pistões. Vamos girar isso aqui. Lembrando, eu não sei o nome técnico, tá? Das peças, eu não sei certinho pra que que serve, eu sei montar o motor. Ok? Bom, vamos prender agora isso aqui. E aí, eu acho que vai precisar, assim não dá, velho, cara, luz regular, vamos colocar, Tinha um, olha isso, aqui, essa espessinha aqui galera, essa aqui, Essa. Ih, vai queimar toda a minha luz. Desse jeito. Bom, vou continuar. Então essa aqui eu acho que é aqui, aqui no começo. Beleza. Essa aqui tá falando que é a mine, então acho que é o 2, vamos colocar aqui no meio. E essa aqui, olha, eu peguei certinho, Begins. É o início. Certinho, galera. Vamos pegar a maleta que tava aqui. Vamos deixar aqui no cantinho. Aqui, ó. Eu vou tirar essa peça aqui de trás. Ela vai lá por último, isso aqui é o carburador, isso aqui é lá por último. Bom, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar as peças de primeira, hein? As peças não. As chaves. Vamos pegar uma quarta. Vamos pegar uma quarta. Vamos pegar a quinta. Aí. E vamos prender os parafusos, né? Então galera, essa parte aí é o eixo, né? Onde ficam os pistões. Onde transforma a força dos pistões, né? A força não. O movimento dos pistões em outro giro rotativo. Caramba, velho. Galera, a chuva mudou, tá? Não era assim. Começou a dar raio. Depois que começou a chover, olha que legal. Só a chuva e só. Só a chuva, né, velho. Tava só antes. Bom, vamos continuar aqui. Prende essa. Galera, lembre-se de sempre configs. Você tá apertando bem os parafusos, tá? Tá aqui, aperta aqui, aperta aqui. Então aqui nós já temos a parte do eixo travada. Quer ver que queimou? Muito bom. Ah, voltou. Tá? Depois de estar travada, galera, dá um giro assim, ó. Tá? E vamos pegando pistão pro pistão. Vou pegar aqui o primeiro pistão. Primeiro pistão fica aqui, ó. Eu acho. Como é que a gente vai encaixar esse pistão aqui, ó. Tá complicado. E essa luz apagando e acendendo também. A companhia elétrica vai ter que empagar. Se queimar alguma coisa, hein. Ah, sabe o que eu vou fazer, galera? Recomendo que vocês façam isso, tá? Não atendo o telefone quando estiver chovendo. Desliga a tomada pra não tocar e você perder alguma ligação. Então, tipo, você já perde de uma vez. Recomendo fazer isso porque senão o telefone queima. E esse pistão não quer encaixar aqui. Encaixou o primeiro. Agora eu acho que vai na ordem. Segundo. O segundo ficou ali, tá, galera? Ele fica mais baixo, tá? Ai. Ai. Que sacanagem. Olha esse jogo. Olha esse jogo. Se bem que esses pistões estavam precisando de uma limpeza, tá vendo? Ele tá bem queimado. Pronto. Galera, eu... Ah, tem que sim. Tá vendo que vocês têm que parafusar umas porquinhas, tá vendo? Que eu acho que deve ser mesmo a chave. Não. Provavelmente chave maior. Ei, Luiz. Pode piscar. Não. Eu acho que porquê é maior. Não. Vamos pegar o menorzinho, então. Chave 4. Chave 5. Chave 6. Adicionar direitinho. Chave 3. Aí. Parafuso e pistão. Então, isso aqui. Não sei. Não sei se vale a pena explicar pra vocês, tipo, mais ou menos como é que funciona o motor. Bom, galera. O pistão ali vai receber a explosão e ele vai girar esse... Esse... Esse eixo que ele tá conectado, tá? E isso vai transferir o giro, né? Pra transmissão. E da transmissão vai pras rodas. É bem simples mesmo. Mas assim, pra acontecer a explosão do pistão você precisa das velas, da injeção, né? de combustível que eu acho que a injeção é feita pelo carburador que não é injeção eletrônica, né? Aqui, galera. Se eu não me engano não vai mais nada. Então, a gente já pode fazer o seguinte. Pega essa parte aqui, ó. Não, essa parte não é de baixo. Na verdade, pra tampar isso aqui vai usar isso aqui, ó. Mas eu não vou tampar agora, então. É, eu acho que vai aquilo ali. Tá. Então agora, galera, vamos fazer o seguinte. A gente põe essa vedação por assim dizer. Tá, chover é feio. Tá? Não esqueçam dela. E aí a gente pode pôr isso aqui, ó. Isso. Não, não. Coragem não. Esquece o que eu falei. Agora a gente põe isso aqui, ó. E tem os parafusos. Ih, já tô com a chave certa. Então, travem aí essa parte aqui. Essa parte aqui, galera, é onde vai as... Acho que é onde vai a vela e também é onde é... A vela... Isso aqui, na verdade, é as válvulas, né? As válvulas de... Onde entra o combustível. É, eu não sei, galera. Eu não vou... Eu desisto de explicar. Eu não sou bom em mecânica assim, né? Eu sei, mas eu não sei exatamente qual que é a peça, sabe? Eu sei como funciona. Eu tive, né? A aula... Na autoescola, mas também não explica certinho quais peças. A gente sabe que, tipo, injeta, explode, gira, é transmissão. Ainda bem que eu não tenho medo do... Do escuro. Tá. Agora, galera, a gente vai pôr essa aqui, ó. Isso aqui é a circulação, tá? Isso aqui se tem que tomar cuidado. É o seguinte, nós vamos aqui a parte do parafuso para o Fenda e a parte do parafuso de boca. Só mexa na de boca, tá? Acho que é essa aqui. muito grande. Tem que ter menor? Vamos pegar três. Não. Quatro. Ha! Se não é a maior, é a menor, né? Se não é a uma, é a outra. Ah, ó, falando errado, galera. Essa parte aqui eu acho que é da injeção. O carburador é a parte do... do ar. É, eu já não sei mais nada. Eu desisto. Tá, tá travado. Já vamos pôr as velas, tá, galera? Vamos virar aqui as velas. Eu acho que ela não tem ordem. Acho que as velas não é nem aqui. Tem que virar isso aqui, ó. As velas vão aqui. Deixa eu ver se isso tem um... Ah, plug 1. Então, esse é o 1. O 1 pode ser aqui. Ou aqui. Beleza. Plug 2. Cara, a vela é uma coisa importante no carro. Porque sem ela você não tem ignição. É ela que dá a faísca na hora da partida. Na verdade, não é só na hora da partida, não. Ela funciona durante o motor. E, galera, a única chave dela, a mais fácil de todas, é essa aqui. Chave de vela. Então, apertem bem. Vai que vai cair um raio na minha cabeça e eu morro. Beleza. Então, parte da vela posta. E agora sim, a gente pode pôr isso aqui, ó. Tá. O que eu acho, na verdade, galera, a gente pode pôr isso aqui dentro... Não, vamos pôr agora. Vamos pôr agora. Eu acho que é a 4ª. Isso aqui, depois a gente tem que tirar de volta. Não adianta. É maior ainda? Oh, meu Deus. Essa aqui. Não acredito. Tão grande assim. Quer ver que é menor? 3ª. Tô falando que isso aqui engana, gente. Assim, vocês estão vendo que não é muito difícil montar a parte do motor, né? Ainda mais vocês... Saber... Vamos virar aqui o motor. Saber onde vai pular a peça, saber parafusar bem sempre onde estão os parafusos. que se alguma coisa estiver solta... Galera, o motor, façam com calma, revisem, sabe? Igual eu estou fazendo aqui, sempre olhando aqui onde vai as portas. Olha bem a peça, é legal vocês verem porque o nível de detalhe desse jogo é demais. Bom, agora o que a gente pode montar? Vamos montar isso aqui, ó. distribuidor. Será que o distribuidor vai agora? Eu vi um buraco ali, ó. Ele pode ir ali, ó. Ah lá. E ele tem um parafuso só ali, ó. Tá, deixa eu ver qual que é o parafuso que eu não tenho enxergido. Ali. Isso, eu vou botar mesmo, ó. Pode ser pequeno. Tem que tentar a chave 2 primeiro. Ah lá. Aqui é mito. Pronto. Vamos tentar agora. Vamos montar essa parte da frente aqui, ó. Aqui, galera, é meio confuso. Eu mesmo, às vezes, me confundo. Opa. Tem um parafuso aqui, ó. O que é isso? Esses parafusos aqui, eu não vi. Oxi. Ah, eu vou apertar, não sei do que, eu não sei o que se passou. Será que agora tem um parafuso aqui a mais? Eu não vi de alguma coisa que eu pus. Acho que estou brisando. Acho que nem é para apertar agora. Acho que primeiro vamos pegar o pequeno. não, tem mesmo, um parafuso. Beleza. Olha, esse eixo eu não conhecia, galera. Será que tem parafusar agora? Ó, ele vem desse eixo. Que loucura. Eu não sabia. Não sabia mesmo. Tá. Agora, galera, essas partes aqui que confundem. O primeiro é o seguinte. Vamos colocar aqui a parte do... Isso aqui é da transmissão. Na verdade, eu estou confundindo aqui as coisas. Vamos fazer o seguinte. Põe aqui. Vamos trabalhar na mesa. Põe aqui. Bonitinho. esse aqui é o Flywheel. Igual a Electro Age. Só que não. Electro Age não tem nada a ver. Na verdade, é mecânico, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai usar esse aqui. E não podemos esquecer, galera, desse aqui. Isso aqui, se esquecer... Deixa eu lembrar se tem... Ó, tem essa parte aqui que eu tenho medo de esquecer também. Essas vedação aqui é tensas. isso aqui pode deixar aqui por enquanto. Isso aqui vai lá... Eu só não me engano. Estou colocando que eu vou lembrar. Isso aqui... Mas tudo bem. Vamos com calma. Primeiro, galera, a gente tem que montar uma parte que é o Street. A gente vai pegar um disco. Esse aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. E a gente sobretampa isso aqui. Sobretampa, não. Tampa. Beleza. Ele é montável, tá? Então, não tem muito o que fazer. Agora, eu não lembro onde é que põe. Isso aqui. Não. Vamos ver isso aqui. Será que é isso? Bom, o parafuso parece ser grande. Parece, não. Ele é grande. Eu acho que é o penúltimo. Não. Vamos ver se é o último. Não. Antepenúltimo. Antepenúltimo. Não. Esse aqui. Não. Esse aqui. Tem que ser esse. Ah, diminuiu. De segunda, hein? De segunda. Tá. Prendi aqui. Acho que foi, galera. Agora, vamos tentar pôr esse. Não. Ai, droga. Por que que não quer pôr? Será que não é esse? Será que agora é esse aqui? Galera, esse eu não tô lembrado, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver uma parte que a gente lembra. Ó, tá vendo? Tem alguma coisa aqui também. Não sei se é isso. Agora tô confuso. Não sei que vai essas rodas. Tem a bomba d'água. Tem um negócio de três pinos. Quer ver? Não é isso. Não é isso. Quer ver? Porque assim, ó. Eu sei que vai isso aqui, ó. Só que vai depois. Não é agora. É depois que você põe isso aqui, ó. Quer ver, ó. Tá vendo? Eu tenho que ter uma coisa antes. Ah! Ahá! Tá vendo? Então, colocou isso aqui. Colocou isso aqui pra enroscar, né? Lógico. Agora a gente pode tampar isso aqui. Pode sim. Peraí, deixa eu ver isso aqui, ó. Isso aqui, eu tô esquecendo onde que fica. Isso aqui, se eu não me engano, é embreagem. Então, vamos deixar por último. Vamos por isso aqui. Vamos parafusar isso aqui. Um minutinho. Não. Acho que é menor. Eu ainda acho que é menor. Não. Então, vamos dar pra maior. Tem que ser uma dessas chaves. Ah, vá. Mais um. Ah, galera. Ó, uma coisa que eu notei. As chaves estão mais brilhantes. Elas eram mais opacas. De novo. Eu não acredito. Mas se você é a Grandona, não é a Grandona. Tô pulando uma chave, né? Não. De novo. Não. Será que é essa? Essa aqui. Tá vendo? Tá vendo, hein? Tem que ser essa aqui, ó. Se for menor, não é. Que coisa. Impressionado comigo mesmo. Quer ver que é pequenininha? Não. A do meio. A do... Ah, era a segunda, galera. É triste a vida. Galera, se não faltar nenhuma peça, quer dizer que tá certo. Durei abrir tudo isso aqui, tá? Galera, se tiver que abrir, Eu paro o vídeo, tá? E eu mostro. Eu não vou fazer vocês sofrerem Assistir montando errado, tá? Até vai ser pior pra vocês Pra quem quiser... Pra quem tiver montando certo. Acompanhando no vídeo, né? Então... Qualquer coisa eu ponho até uma anotação, ó. Essa parte... Esperem que eu tô perdidão. Vamos ver se eu apertei tudo os parafusos. Aqui não tem. Aqui eu apertei. 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 Só. Só tem esses parafusos. Tá. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esse aqui. E vai colocar aqui. Eu sabia, ó. Que ele vem depois. E o parafuso é grande. Então, já vamos logo pra penúltima. Pra maior zona. Não. Pra antepenúltima. Então, é essa aqui. Só pode. Também não. Essa aqui. Aí. E já trava essa peça. Pronto. Fica sem problema nenhum. Tá. Agora é o seguinte. O que que vai nesse encaixe aqui, galera? Adivinha? A bomba d'água. Waterpump. Essa parte eu sei. E nós temos aqui parafusos menorezinhos. Não. Tá muito longe a caixa. Vem cá. Bem mais perto da caixa de ferramenta. Opa. Eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci alguma coisa. Será que isso aqui era antes? Será que isso aqui é aqui embaixo? Oh, shit. Eu tenho certeza que eu esqueci alguma coisa. Querem ver? Eu tenho certeza. Não. Eu tenho certeza que isso aqui. Não. Isso aqui não tem nem furo. Vamos deixar do jeito que tá. Eu acho que não esqueci não. Tá. Vamos continuar parafusando então. Essa. Maior. Maior. Tá. Vamos desde o começo. Acho que é segunda. Olha só. Não me engana. É, galera. Aquela placa ali não faz sentido ser ali. Eu acho. Não pareceu agora. Parafusar isso aqui. E tem um aqui. Galera. Terminou de parafusar. Não viu nada. Dá uma olhada mesmo na peça. Tá vendo? Dá uma explorada na peça. Assim você vai conhecendo. Ih, deixa eu só dar mais uma olhada nisso aqui. Olha só o formato. Certeza. Certeza que era. Aqui podia ser. Tá parecendo que era. Eu esqueci de pôr. Tá. Qualquer coisa. Qualquer coisa eu volto. Não tem problema. Tá. Agora o que a gente vai pôr? A gente vai pôr esse aqui, ó. Que é aqui em cima. Pronto. Espero que seja uma... Aê, mesma. Mesma. Chave. Só prender aqui. E não terminou ainda. Não terminou. Vamos supor. Esqueci onde era essas coisas. Ficou medo de estar errando. Mas tudo bem. Tá. Esse aqui eu vou deixar por último. Vamos pôr essa aqui, ó. Será que é esse aqui agora? É aqui do lado. Ahá. Vamos ver se dá pra trabalhar já com esse aqui. Não dá. Vamos ver se ele tem mais parafusos. Se eu não me engano, ele tem uma aqui que trava aqui. E ele tem aqui, ó. Aqui é a mesma. Beleza. Esse barulho você já conhece. É a moto lá. Maldita moto. Então ele trava ali. E trava aqui embaixo. Não é o mesmo parafuso. É um grandão. Mas vamos um por um, né? A gente pensa que é um grandão enorme, mas não é. Pronto. E galera, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá pegar a correia que a gente comprou. E é aqui que vai a correia. Pronto. Tá. E, ó. A gente já pode aqui, galera, regular a correia. Tá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É só pegar a chave de fenda. Tá. Soltar tudo esse parafuso. Ele já tá solto. Você vem aqui com a mão, galera, e estica tudo. Estica tudo. Esticou tudo. Vocês voltam. Um, dois. Pronto. E, opa. Tá errado. Vocês tão vendo que eu tô mexendo ali, né? Então assim, ó. Soltem o parafuso. Todo. Venha com a mão. Impulha isso aqui, ó. Pra cá, o máximo. Esticou tudo. E, esticou tudo. Um, dois. Vocês voltam. Um, dois. E aí vocês vêm aqui agora. E prendem o parafuso. Beleza. Já tá reguladinho. Tá. Esse é o regulagem mais fácil que tem, tá? Vamos agora pra esse aqui, ó. Vamos colocar aqui o carburador. E já aproveita, galera, pra colocar esse cano aqui, onde eu acho que é saída de ar. Que ele vai aqui, ó. Opa. Aproveita, eu não sei se é o mesmo parafuso, mas, olha, ele já fica no mesmo lugar, tá? Então vocês vêm aqui, não é esse aqui? Vamos pegar os menorzinhos primeiro. Eu acho que não é o menor, mas... Nem o segundo, nem o terceiro. É o quarto. Ou o quinto. Não, é o quarto. Falei pra você que é o quarto. Então, primeiro, travem aqui o carburador. São dois aqui. Beleza. Sempre, galera, observem primeiro uma peça e depois pegam a outra, tá? Então, travem bem aqui. Beleza? E agora começam a travar a outra. Aqui eu acho que é saída de ar. Então, tipo, saída por o escapamento. Tem mais um aqui embaixo. São três. Aqui, aqui. Aqui embaixo. E tem aqui também no meio, não tem? Tem. Só que eu não sei se tem. Tem parafuso. Mas será que é só um? É só um, galera. Só um parafuso. Só um parafuso. Pôs isso aqui. Agora a gente já pode. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima terminou, galera. Vocês podem pôr até isso aqui, ó. Pá. Pronto. Né? Só vamos ver aqui. Não. Acho que é pequena. Acho que deve ser um dois aí. Prende aqui. Aqui. Engraçado que ali ele já prendeu. Quer ver? Já prendeu aqui. E deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não. 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 É só ele mesmo. Bom, estamos terminando. Eu espero que não tenha faltado nada. Essa vedação aqui está me deixando irritado. Ahn... Ó, certo. Aqui, ó. Aqui eu acho que vai isso. Eu não sei se vai... Se isso aqui vai aqui. Não. Ou se é isso aqui que vai aqui. Só que eu estou achando... Vamos tirar isso aqui de volta. Ah, agora eu achei, galera. Eu acho que isso aqui vai aqui, ó. Ai, que bom que eu não errei. Põe de volta isso aqui. Ai, que beleza. Que beleza. É isso aí. Não. Não derruba um motor assim, mole. Não pode quebrar o motor do carro do seu pai. Seu pai vai te matar, meu. Vamos aqui, então. Olha só, cara. Como eu estou acertando a chave agora. Então, prende aqui. Prende essa. Prende essa. Ai. Vamos. Vamos. Cara, ainda bem que não errei. Ainda bem. Então, basicamente... Olha o estresse subindo. Vamos reestressar. Também, né? Trabalhando com o motor aqui. Está todo fudido. Tem que se estressar mesmo. Bom. Vamos cuidar da nossa saúde aqui. Vamos fumar. Saúde, né? Vamos fumar. Tomar uma aguinha. Olha como o senhor limpou. Mas isso vai tirar um estresse nervoso. Pronto. Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água. Vamos colocar de volta na tomada. Vamos tomar um banho enquanto isso. Vamos tomar um banho também. E vai faltar fadiga, né? Porque eu já vou querer dormir daqui a pouco. Vamos tomar um banho. Também montar o motor velho daquele ali também é intenso, né? Não, brincadeira, galera. Está enferrujado, mas é um motor bom, né? Tem que ser. O jogo não pode estar de sacanagem com nós. Tá. Prendemos aqui tudo. Prendemos. Agora chegou a parte crucial, assim. A gente vai pôr um negócio de óleo embaixo. Tá? E nós vamos pôr... Não, não. Na verdade, isso aqui não é agora. Ou é? Olha só que eu tinha esquecido. Vamos travar isso aqui. O time esquecido, galera. Logo, logo a gente vai pôr a transmissão. E eu não fiz o... E eu não coloquei essa maldita aqui. Aqui, galera, onde fica todo o óleo para lubrificar o pistão. Ah, e quando você bebe, vai mexer na sua... Mas também não... Você deve se beber e fazer mecânica, né? Não dá para misturar os dois. Que isso? Que isso, gente? Vamos abaixar. Aê! Não sei esperto, né? Tá parecendo que eu esqueci alguma coisa ali. Vamos ver. Tá parecendo. Não é que é verdade. Ah, então, tipo, eu prendi aqui. Prendi, prendi. Voltou esse aqui, ó. Galera, qualquer parafuso solto, nesse caso aqui, dessa peça... Se eu não me engano, vai vazar óleo, tá? Então, assim, preste bastante atenção. Porque, assim, não pinga. A gente não vê gota. A gente só vê nível, tá? E vamos fechar essa chavona aqui, que eu acho que é com esse aqui. Não. É a maior de todas. Quer ver? Não. Eu não acredito. Chave desse tamanho. Pronto. Aqui é para esvaziar, né? O óleo. Ok. Tudo colocado? Vamos agora... Uma parte interessante, que é essa aqui. Só que antes, eu estou achando que está faltando aqui, ó. Guinea Drive. Isso aqui é a ignição. Eu acho. Eu não sei o que é isso. Só estou tentando pensar onde é que vai, né? Ó, já dá para colocar o filtro. Ó, já dá para colocar o filtro aqui, ó. Vem, filtro. Vai. Pronto. Agora, onde é que vai isso? Eu esqueci, ó. Tá. Qualquer coisa, a gente vai já encontrar um buraco para pôr isso aí. Eu realmente não estou achando. É, tá. Parece, galera, que terminou. Só que a gente precisa já colocar. Deixa eu ver isso aqui, ó. Faltou. Start. Starter. Vai faltar. Esse relógio vai ficar aqui. Ó, olha como diminuiu, velho. Então, vamos por isso aqui, ó. Isso aqui vai nos falar o que está faltando. Isso aqui vai aqui embaixo. Para o contrário. Vou colocar de volta aqui. Vai assim, ó. Pronto. Pronto. Colocado. Agora tem muito parafuso para apertar. Muito mesmo. Prestar bem atenção. Não, não. Quer ver que é pequeno? Não, não. Então, pequeno assim. Mas quer ver que é pequeno? É sacanagem. Dois. Um. Tu vi, tu. Não. Então, dois, três. Aí. É pequeno. E você fica pensando, né? Tipo, maior equipamento, maior peça grande, vai um parafuso grande e nada. É pequenininho. Já está preso aqui. Bom, galera. Para quem estiver gostando aí, deixa o like. Não esqueça de deixar o like. Qualquer dúvida, pergunte, tá? Ah, vai para estar seguindo andando aqui, mas espera aí. Será que eu fui? Eu mexi em algum parafuso. Fecha. Fecha. Fechou. 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 Só que eu fiquei com dúvida que eu mexi em alguma coisa. Aqui. Eu espero que não tenha mexido com nenhum parafuso. Que eu ouvi. Então, em cima aqui, galera, parece que está... Show. Show. Agora tem esse parafusinho aqui, que parece um dos grandes, então vamos tentar esse aqui. Não. Esse. Não. 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 Eu duvido, não vai ser esse. Começa a voltar. Aí. De segunda, galera. De segunda eu estou acertando, cara. Eu sou muito bom. Só que não. E só. Pendeu esse aqui. Pendeu esse aqui. Pendeu esse aqui. Ah, eu estou vendo. Eu ouvi. Como é que eu posso ter ouvido o barulho? Acho que está bugado. Acho que bugou o áudio. Tá, galera. Eu não estou vendo nenhum parafuso. Que nem ficaram para fora. Ok. Tá. Colocou isso aqui, galera. Agora é só a gente vir. Colocar isso aqui. Aqui em cima. Ah. Agora eu achei. Isso aqui é embreagem. É. Isso aqui é embreagem. É. Tanto é que a gente prende a embreagem aqui. Tá. Parafuso pequeno. Não. Um pouquinho menor. Não. Aí. aqui. Cara, eu espero que tenha bugado o som. Porque se mexer alguma peça lá dentro. Meu Deus. É. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. E fechou aqui. Opa. Tem isso aqui também. Opa. Tem isso aqui também. Não estou vendo mais nenhum buraco para por ele. Será que ele vai aqui, ó. O louco, meu. Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo o motor assim desse jeito. Esse bug louco. É. O starter é aqui, ó. Eu quero apostar. Não, não. Espera aí. Deixa eu ver onde ele é. Não. Agora não está aparecendo que ele é ali. Tá. Onde é que ele... Ah! Agora eu vi onde eu estou mexendo, galera. Estou mexendo no filtro. Menos mal. Tá. O starter, galera. Eu não estou vendo. Depois eu mexo. Deixa eu tirar esse filtro que está atrapalhando. Puxa, puxa. Pronto. Esse filtro está atrapalhando. Ah. Eu estou achando que estou mexendo em alguma coisa. Aqui, ó. Eu fiei. Aqui, ó. Ah. Será que foi bom mexer no filtro? Bom, vamos... Tinha a terceira chave. Ai, que beleza. Isso aqui, ó, galera. Eu acho que é aquele... Aquele dínamo aqui. Ah, sei lá. Que dá start, né? Start realmente. Eu acho que eu aprendi ele certinho. Beleza, galera. O que sobrou aqui? Faltou colocar o filtro. E o filtro eu vou deixar ele aqui em cima. Vou colocar junto com essas coisas. O relógio a gente não vai usar agora. Essa lâmpada, galera. Essa luz eu não vou usar também. Porque eu não quero. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui faltou pôr. Isso aqui. E depois aquelas coisas ali, ó. Aquelas coisas vão ser por último, ó. Vou até deixar aqui em cima também. Bonitinho. Na verdade, aqui faltou colocar essas peças e a outra ali. Que assim já fica na altura pra pegar e fica sem enrolação. Ah, deixa eu ver o que mais que faltou, galera. Tem uma peça... Ah, não. Não, 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 não. Não acredito. Isso aqui era antes. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui era antes. Era postar. Ó, aqui não cabe nada. Aqui não cabe nada. Era aqui, ó. Será que você encaixar ela? Encaixou. Mas será que ela precisa de parafusação? Precisa. Será que eu consigo parafusar desse lado de fora, galera? Ah, que bug. Que bug não. Tá, não é essa. Vou botar uma por uma aqui, devagarzinho. Vai ser triste desmontar isso aqui, hein? Só para colocar de volta. Não. Não. Galera, se não funcionar o motor, já sabe o que aconteceu. Essa peça aqui como foi colocada depois. Depois de todo o conjunto. Eu tô achando que vai dar ruim montar assim. Querem apostar. O jogo sabe que eu estou trapaceando. Tipo assim, porque que ele deixou encaixar, né? Isso que tá me deixando mais encocado aí. Tá. Será que é pequenininha? Não. Ah, não, não, não. Quer ver que ele não vai deixar nem parafusar. Eu não acredito que eu errei. Vamos descomender. Vamos pegar essa grandona. Essa grandona eu sei que não vai ser, mas só fingir. Aqui não. Não. Será que o jogo vai deixar eu fazer isso? Cara, tem que ser essa a chave. Não. Acho que o jogo sabe. Quer ver? Eu vou testar todas as chaves. E ele não vai me deixar porra. Vou achar uma coisa. Vou achar as chaves. Vou achar uma coisa. Então, vamos... Vou tirar os eis. Você pode vir tirar os eis, mas. Vou dar um pouco. Vamos ver o tom de cobertura de couro. Como é, vamos ver. Aí, foi. Ah, que bom. Ele vai deixar eu encaixar, sim. Ainda bem que eu vi primeiro a peça. Senão a gente não ia ter... Força. Dura a enxergar, né, galera? Então vamos apertar o que dá. É, eu vou conferir depois. Desse jeito mesmo, galera. Eu não vou cortar, não vou fazer nada. O importante é que eu tenho backup. Qualquer coisa eu posso voltar aí o jogo, fazer tudo de volta. Na questão do motor. Eu tenho backup. Esse jogo, tipo, pra você perder... É triste. Tá, acho que perdeu tudo, galera. Eu vou abaixar. Vou olhar direitinho cada coisinha. Ô, caramba. Ó, aqui. 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 Ó, galera. Prendi. Eu vou virar até o motor agora só pra olhar de cima. Assim, ó. pra não deixar dúvidas. Olha que jogo, filha da mano. Olha só. Tá, eu espero que não dê. Tá. Eu apertei, galera. Não tenho o que... Falar que eu apertei sim. Você tem que encontrar qualquer parafuso aqui, ó. Vamos ver se eu encontro. Eu vou até deixar de pé assim, ó. Isso. É isso que eu queria. Agora dá pra ver. Dá pra tirar a prova. Eu apertei. Eu apertei todos, galera. Não vai ter erro. Ó, aqui. 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 Opa, eu vi um aqui Não, tá tudo apertado Beleza Bom, galera, só deixa eu dormir lá Senão eu vou morrer Vamos dormir aqui no sofá Cara, que dificuldade Aquela cochilada Vamos agora comer uma salsicha Pronto E tomar aquela aguinha marota Porque só cerveja não dá E vamos dar aquela mijada Enquanto a gente vai pegar E levar o óleo E levar o óleo pra cá que a gente vai usar Pronto Mais um só E agora a gente termina o motor A gente tá ficando um pouco sujo Estressado Mas é mínimo Cadê aqui o último óleo Pronto, não tem nada mais aqui Que a gente vai precisar do carro ali Tá Pronto Não Fica bonitinho Tá ótimo Agora galera Essa parte é mais fácil Em questão de colocar Tá Que nós temos aqui Essa aqui Que é aquilo lá Que a gente tava tentando pôr aqui Mas ele vai parafusado Aquela coisa A gente já coloca o sujo aqui Pronto Era essa a minha dificuldade Esqueci que isso aqui vai no motor Primeiro E nós temos isso aqui Olha só Vamos só colocar aqui Vou pegar o prazo Que é o 3 Uh-huh Que bonito Só travar aqui Travar aqui E Nossa Vamos ver só aqui O caninho que ele vai Ele vai daqui Chega aqui em cima Leva ali embaixo E vai para onde? Ah Vai para o carburador Do carburador Eu não preciso perder nada Acho que não Graças a Deus Que houve alguma coisa Houve algum parafuso solto Não Não é solto Tá É É galera Ele leva para lá Ok E Bom Eu acho que terminou Terminou Aqui deu certo Não tem nada Em cima da mesa Aqui Atrás Também Não tem nada 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 Penil roda Essas as coisas São depois Ah Só faltou colocar o fio Mas depois o fio Que a gente coloca Só conferindo aqui Galera Tá limpinho aqui Nós vamos usar aquele fio Não vamos usar isso aqui Nós vamos colocar isso aqui Colocar isso aqui Né No motor E fechou galera Sabe Que eu esqueci Já que Esse vídeo aí Já tá Bem grande Galera Só esqueci de colocar o extintor Vocês pegam o suporte Ele fica aqui debaixo do passageiro Pronto Vem Pega aqui O nosso Extintorzinho Tá Ele não é travado Vamos ver aqui Olha isso aqui Olha como essa porta Tá bem presa Ah Ele é travado sim Olha Eu não sabia Tá Deixa eu pegar ali Tá vendo como a porta atrapalha Quando você quer Pegar ferramentas Essas coisas Eu não sabia Que era travado Eu acho que é pequeno Acho que deve ser um a um Igual Um a dois Olha lá Então trava ali Eu não sei o extintor Tranquilamente Tem outro parafuso Segundo essa linha aqui Muito legal Cara Tipo Realismo Pronto Vamos deixar nossa maletinha aqui em cima ainda Que a gente vai usar ela aqui Vamos fechar essa porta Pode fechar Não travou Pronto Quando eu fazer esse barulho galera É que travou E eu acho que eu amassei agora a porta Quer ver? Ah Caramba Que pariu Consegui amassar cara Olha isso Eu acho que se amassar Não Não é Ah ainda bem Ainda bem Menos mal Ah Bom Agora a gente vai usar Tipo o macaco Macaco a gente não vai usar não Mas eu vou deixar ele aqui bonitinho E bom galera Eu vou até deixar isso aqui aberto Tomando o ar Né Que a gente vai colocar coisas aqui E galera Estamos finalizando aí Só colocar o motor no carro Tá Que ele já está pronto Abastecer E arrumar E organizar o nosso carro aqui E regular galera Regulou Fica show Alinhamento Regular o motor O carburador Né O pistão E É isso galera Bom Fico com vocês por aqui Até o próximo vídeo Não esqueça de Deixar o like Compartilhar o vídeo Para ajudar na divulgação Galera Espalha aí O nosso Gameplay de My Summer Card Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou Sous-titra Legenda por Sônia Ruberti